Agora a gente vai ver uma das fotos que uma artesã querida preparou para o Eu Que Fiz. Pode soltar aí. Olha os trabalhos, gente! Olha essas bolsas, meu pai! Dalva Berlarmino, você tá um arraso, menina! Ela é de Fortaleza, no Ceará. Gente, tá difícil de escolher qual que é a mais bonita. Dalva, mas elas são lindas! Gente, que coisa linda, chique, diferente! Gente, amei! Suas bolsas são espetáculo! Vou me encomendar, mulherada. Lá no Insta, ela tá como Dalva Berlarmino Underline Artes. Dalva Berlarmino Underline Artes. Se seguir a Dalva aí no meu Instagram. Me lembra, Rivaldar? Dalva Berlarmino Underline Artes, o máximo. Ela fala assim, boa tarde, Claudinha! Não perca o seu programa, adoro! Venho mostrar um pouco do meu trabalho com crochê. Obrigada, mil beijos! Dalva Berlarmino, de Fortaleza, Ceará. Amei! Coisa linda, viu? Você tá de parabéns, espetáculo! Posso fazer o outro eu que fiz, Priscila? Tem mais um, que vem de Indaiatuba. Quem gosta de corujinha? A Rivaldar adora! A gente lembra do baiano, né, Riva? Olha lá, a família toda de corujinhas ali, gente. Maria Luzirene Lima Vale. Ela é de Indaiatuba. Fofa as suas corujinhas. Lindo esse trabalho, lindo jeitinho que você colocou. E dispôs as corujinhas. Olha o canto da coruja. Ela diz assim, boa tarde, Cláudia! Amo o seu programa. Sempre que possível, eu assisto. Parabéns, sucesso sempre. Eu amo todo tipo de artesanato. E quando vejo nos programas de artesanato algo que me chama muita atenção, eu compro o material e faço. Grande beijo! Ela no Face tá como Maria Luzirene Lima Vale. Vale com dois L's. Maria Luzirene Lima Vale. Tá uma graça, viu? Corujinhas lindas pra decoração, um cantinho, no quarto. Charme total. Parabéns, Maria Luzirene Lima Vale. Vai lá, encomenda as corujinhas da Maria Luzirene.